Pô, ele é novinho, pô, tá doido Que idade que ele tinha aqui, deixa eu ver que idade que ele tinha Esse vídeo tá meio estourando tudo Mas ele tinha, sei lá, cara, 11 anos 11, sei lá, cadê Alguém falou, deixa eu ver aqui nos comentários aqui Nesse vídeo aqui, eu acho que ele tinha uns Cara, uns 11, 12, sei lá, por aí Isso, ele tocando na praça, pô Pô, aquele vídeo, quem não viu esse vídeo Assim, aí, ó Pô, esse aqui é doideira, cara Pô, com 11, 12 eu tava comendo bosta, mano Eu tava, pô, eu tava tirando Arrancando o tampão do dedo Na rua jogando bola E ele já tava fazendo isso aqui, ó Tá maluca Tá maluca Não, com certeza Tu bota o baixo do lado dele em pé Maior que ele, pô E pesava mais que ele também É bom salientar isso aí Aí tu vê, né, cara Cara, não adianta, pô Quando a parada é pra ser, assim Principalmente nesses casos, assim, ó Que tu vê que o cara, pô Cara, 11 anos, 12 anos, sei lá Assim, né Fazer o quê, pô? Já tá destruindo, já tá tocando com os caras aí Entendeu? Já tá no rolê, entendeu? Aí não tem, né, cara Tem, não tem outra Não tem outro, assim Esperar outra coisa Sempre é um bagulho absurdo, assim, né Oi? Oi? Tá maluca Oi, cara A vontade de grudar esse violão na parede Eu vou te dar pra lá Eu vou te dar pra lá E... A vontade de grudar é Assim, ó Eu vou te dar pra lá Amém. Eu vou repetir caso vocês não tenham entendido. Aqui nesse vídeo provavelmente ele tinha 12, 13 anos, meu amigo. Quem sabe 11. Puta. O que eu tô fazendo, cara? O que eu tô fazendo, cara? Não, cara, eu não quero ver árvore, pô. Pera aí, pô. Pera aí, meu cinegrafista. Pô, cara, eu não quero ver árvore, pô. Mantém, mantém. Ah, olha aí. O cemitério? O cemitério aí, pô? O cemitério, pô? Olha o meu câmera. Pô, vou dizer. Depois que ele solou, pô, o tecladizinho ficou perdidinho, maluco, hein? E esse timbre aí, puta, que timbrezinho brabo, hein? Pô, podia botar um oldzinho sem muito blam, 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 blam. Tá muito blam, 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 cara. Olha. Olha o sonzão que tira, pô. O sonzão que tira do baixo. Ele não é bobo, não, pô. O tecladizinho não é bobo. Agora, meu câmera, o que que tu tá fazendo filmando o cara? Ele não tá tocando, cara. É a parte que ele não toca. É a parte que ele não toca, cara. Olha a cara do maluco, cara. É a parte que ele não toca, cara. E tu tá filmando só o cara, pô. Tá todo o resto da banda tocando. Todos, 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 todos estão tocando. O Pipoquinha fazendo a base, ainda o cara da batera não para nunca. E o tecladista solando. Aí o que o cara faz? O meu câmera faz? Vai lá e filma o cara que não tá fazendo nada. Ah não, meu câmera. Olha a cara do maluco. Pô, e a TechPix aqui, maluco, ó. A TechPix aqui fervendo. Pô, que a fumaceira que já tava saindo dessa câmera aqui é brincadeira, hein? Pô, apertou sem querer o demo. Ali, ó. Pau, apertou o demo ali e saiu um monte de... Pô. Bravo, né? Brabíssimo, brabíssimo. Ah não, aquilo já tocava assim, pô. O que que é hoje? Pô, hoje não tem o que falar, né? Se aqui com os 11, 12, 13, sei lá, eu já destruía, quem dirás, quem dirás hoje, né? É brincadeira, é brincadeira. Tá doido.